Fala galera, eu sou Karol Biazin, tô aqui pra participar de um Takeover na Parada Pop. Vou falar um pouco sobre o meu lançamento também e também vou participar de um game, então bora lá, vamos começar. Muito grande, é uma música que eu nunca fiz na vida, nada do tipo, então por ser toda orgânica, sem nenhuma super produção dentro de estúdio, ela é muito crua e verdadeira. Então eu acho que mostra muito da Karol e eu acho que as pessoas vão entender isso, eu acho que eles vão pegar essa, fazer essa leitura dessa música, vão me enxergar muito nessa música. Então eu acho que eu tô tranquila, mas muito ansiosa, como todo o nascimento de toda a música, eu fico nervosíssima. Uma coisa que eu sempre falei pra todo mundo que me conhece de pertinho, é que eu tenho muita vontade de ter uma banda só composta por mulheres, desde que eu escuto Beyoncé, e isso é desde que eu nasci no caso. Mas toda vez que eu vi um show dela ao vivo, eu vi todas aquelas mulheres maravilhosas em cima do palco. Eu sempre me via muito assim, fazendo um show com aquele formato. Então acho que foi assim que surgiu essa ideia e a primeira vez que a gente tocou junto foi nessa música, nesse single, metade. E acho que já deu uma baita liga assim, tudo bem caminhão, tudo bom. Já deu uma baita liga e acho que a gente já tá se conectando melhor, quando for pra fazer ao vivo vai ser incrível e eu tô ansiosa por esse momento. Filtro é muito definido por essa palavra mesmo, ele é muito cru e verdadeiro, sabe? Eu acho que vai mostrar muito de mim, assim, todas as músicas, vocês já viram duas músicas aí. E essa última vai ser a balançadora. Eu não sei se eu falei certa a palavra, mas eu acho que sim. Ela vai destroçar o coração de vocês, porque ela é uma sofrênciazinha, assim, com aquela coisa do choro, sabe? Tipo, tem um choro nela, vocês vão ver. E... A melhor parte, eu acho que na hora de gravar a voz, alguma coisa do tipo, você tá você e você. É você e Deus e pronto. E um gato que às vezes mia muito, né? Minha filha, no caso, o Kiana. Então, eu acho que tem essa coisa do tipo, da liberdade. Você consegue se sentir à vontade, se você errar não tem problema, você não vai ficar nervosa e nem nada. A pior parte de produzir em casa, eu acho que é exatamente que você tem que fazer tudo. Não só gravar, mas você tem que ir lá e ficar editando cada coisinha e isso cansa muito realmente. Só que gravar a voz já cansa. Então, você imagina essa ideia que fica editando, por isso que tem engenheiro de som, a galera que produz e que fica dirigindo você. Isso é muito importante. Mas... Enfim, a gente tá dando jeito e já me acostumei, já tô me acostumando. Gravadora que se vira agora, porque eu só vou querer gravar em casa. É... Intimista. Ou intenso. Não sei, não sei descrever só uma palavra, não sou boa nessas coisas. Por favor, olha quem eu sou. Queda um segundo pra aprender a dar valor. Depois você vai implorar amor. A palavra é saudade. Ah! Se a saudade te ligar, vou que até lá... Cancela, né, gente? É... Baby. Baby. Oh, baby, baby. How was I supposed to know? Eu tinha que fazer isso. Toda vez tem que imitar a Britney. É... A próxima é amor. Amor, parece que nos encaixa mais. Vitão, Vitão, Vitão. Você. Tem tanta música com você e eu... Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos. É... Nossa, eu amo essa música. Liguei. Liguei. Liguei pra falar de ontem à noite, morena. Por que que só vê a música do Vitão na minha cabeça? Love. É... Make love to me. So make love to me. Beyonce, diva maravilhosa. É... Esquece. Me esquece. Desapega. Apaga. E cancela. Ai... Gente, é isso. Acabou o game. Eu acho que eu arrasei. Eu acho que eu arrasei. E, enfim, muito obrigada por esse espaço aqui maravilhoso. Muito obrigada de verdade, Parada Pop. Vocês são incríveis. É... E vou chamar a Geral pra ir conferir o novo lançamento em todas as plataformas digitais. Tem clipe no YouTube. Então, corre lá. Espero que vocês gostem. Foi feito de coração. E um beijo. Se cuidem. Tchau.